Olá, bem-vindos a mais um Judiciário em Revista. Nessa edição você vai saber como foi a viagem que a presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba fez ao interior do Estado. A desembargadora Fátima Bezerra Cavalcante visitou as reeducandas dos presídios femininos de Patos e Cajazeiras. Lançou o projeto Lei Seca Jovem, a campanha de adoção em Patos, onde ainda abriu o mutirão de processos DPVAT. E por falar em Lei Seca Jovem, você vai saber como está funcionando o projeto nos bares e restaurantes de João Pessoa. Saberá também como o juiz titular da Vara das Penas Alternativas está cadastrando entidades públicas e privadas para o aproveitamento de reeducandos. A homenagem que as câmaras especializadas civis do TJPB fizeram ao desembargador Silvio Porto. E ainda, as ações da Comissão de Segurança do TJPB para ampliar a proteção aos magistrados, servidores e juros dicionados que necessitam dos serviços da Justiça. O Judiciário em Revista começa agora. A presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargadora Fátima Bezerra Cavalcante, visitou os presídios femininos das comarcas de Patos e Cajazeiras. Oportunidade em que anunciou benefícios da lei para as apenadas após a revisão dos processos de execução, com ganhos que chegam até a progressão de regime. Confira a matéria. Durante sua visita ao Sertão Paraibano, entre os dias 19 a 21 de maio, nas comarcas de Patos e Cajazeiras, a presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, Fátima Bezerra Cavalcante, reconheceu a necessidade em realizar um esforço concentrado nos presídios femininos para a revisão dos processos de execução penal. Na companhia do juiz Carlos Neves da Franca Neto, coordenador do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Estado, a presidente da Corte Paraibana realizou a distribuição de kits de higiene pessoal e assistiu a apresentação dos corais. Na verdade a minha prova tinha um gosto amargo, mas minha vitória hoje tem sabor de mel. Minha vitória hoje tem sabor de mel. Esse trabalho vai ser feito no processo eletrônico, através do cálculo eletrônico da pena. Na verdade a revisão desses cálculos de pena é no sentido de estabelecer a emissão do atestado de pena cumprir que a lei da execução penal exige, que a justiça o faça anualmente. Ainda na comarca de Patos, no presídio regional Romero Nóbrega, também foi concedido pelo juiz Alex Muniz Barreto o livramento condicional às apenadas que conquistaram a progressão de regime. Para nós a felicidade é isso, é vê-las progredindo, é vê-las saindo de um fechado para um semiaberto, um semiaberto para um aberto, um livramento e finalmente o nosso último encontro que é com a extinção da pena. Então, sintam-se abraçadas, saibam que a vara da execução penal está do lado de vocês e, claro, a presidência do Tribunal de Justiça, o próprio Tribunal de Justiça demonstra essa preocupação de como a pena progrede, como vocês progredem como pessoa e isso é evidenciado com a visita da nossa presidência. O diretor do presídio feminino de Patos, Jardisson Fonseca, analisou a importância da revisão dos processos de execução penal como um feito de grande alcance social. Eu acho que esse mutirão, essa revisão de penas, vem em momento oportuno, momento esse que vai auxiliar muito a desafogar nossas unidades prisionais e, consequentemente, garantir uma melhor prestação judicial aqui na comarca de Patos. Já no presídio feminino de Cajazeiras, 20 atestados de pena a cumprir e de 17 certidões relativas à situação jurídico-penal de presas provisórias foram entregues, o que significa que 20 reeducandas se tornaram cientes, inclusive sobre as datas de prováveis concessões de benefícios para a progressão de regime. Garantir que sejam entregues às detentas em regime fechado os respectivos atestados de pena a cumprir, para que elas possam acompanhar o cumprimento de suas reprimendas e saibam quando terão direito a novos benefícios e bem como quanto de pena ainda falta cumprir. Uma demonstração de que a presidência como um todo tem contemplado, tem buscado ver as necessidades de todo o Estado, principalmente do sertão, que tem trazido, tem tentado trazer para todo o Estado da Paraíba, sanar as necessidades do Tribunal de Justiça e da Justiça como um todo. A presidente do TJPB, Fátima Bezerra, conversou com as apenadas dos presídios e no final de seu discurso, deixou uma mensagem de incentivo a todas elas. Sonhem com o amanhã melhor, sonhem com o amanhã melhor e creiam, e creiam, eu quando sair daqui serei uma nova criatura e comecem a viver essa alegria a partir de hoje, porque muito em breve o sol vai brilhar na vida de cada uma de vocês. Seguindo a programação, a presidente do TJPB lançou em Patos o projeto Lei Seca Jovem e abriu a campanha de adoção para incentivar as pessoas a tomarem a decisão de forma legal, a partir da inscrição no Cadastro Nacional de Adoção. A cidade de Patos, no sertão paraibano, foi palco de duas campanhas idealizadas pelo Tribunal de Justiça da Paraíba. O lançamento do projeto Lei Seca Jovem e a campanha de adoção foram lançados pela presidente da corte no dia 19 de maio de 2014. A desembargadora, Fátima Bezerra Cavalcante, seguiu para o sertão com uma equipe do Tribunal de Justiça da Paraíba, juntamente com o coordenador da Infância e Juventude da capital, o juiz Dailton Lanser Porto. Nós queremos, sobretudo, dar uma oportunidade ao adolescente, à criança e ao jovem, de Patos, de ter um novo horizonte, um novo futuro longe das drogas. Esse é o nosso objetivo. Esses dois programas, Lei Seca Jovem e a adoção para este ato Não Existe Fronteira, são de extrema importância para Patos, para o estado da Paraíba, porque nós estamos dando oportunidade à nossa futura geração de hoje serem acolhidos com amor e com respeito. A campanha Lei Seca Jovem, lançada na Morada do Sol, conta com um grande reforço para a sua execução. Uma outra lei de autoria da vereadora, Nadigerlane Rodrigues, presidente da Câmara Municipal, foi sancionada para a cassação do alvará de funcionamento dos estabelecimentos que fornecerem bebidas alcoólicas a menores de idade. Nós já temos o Estatuto da Criança que proíbe a venda de álcool para menores, mas o município de Patos, procurando contribuir mais com esta forma de estar coibindo esta venda de álcool para menores, nós criamos uma lei municipal, ela determina a cassação do alvará de estabelecimentos que favorecerem a exploração sexual de crianças e adolescentes, ou também o uso de álcool por menores ou qualquer droga ilícita. A Prefeitura da Cidade de Patos apoia a campanha Lei Seca Jovem. A Prefeitura Municipal de Patos está totalmente disposta e se coloca à disposição do presente projeto para através dos nossos conselhos tutelares, através do Conselho de Combate a Entorpecentes, através da Guarda Municipal, nos aliarmos a esse projeto que hoje aqui é lançado. O álcool é um convite, ele é um legal, mas já abre a porta para aquela droga que vem ceifando a vida de tantos e tantos jovens em nossa sociedade. O segundo momento foi o lançamento da campanha de adoção, que levou à sociedade patoense orientações sobre como adotar uma criança, levando às pessoas o conhecimento do processo de adoção legal. As pessoas às vezes querem crianças de 0 a 4 anos, querem crianças com características raciais iguais às suas, e aquelas crianças que contam com mais idade, elas têm dificuldade de serem adotadas, é o que nós chamamos de adoção tardia, ou então que seja grupo de família, grupo de irmãos. Nós temos casos que nós temos aí 5, 6 irmãos, e é difícil encontrar um casal que queira adotar 5, 6 irmãos de uma só vez. Desculpa o atraso, vim devagar porque eu tô meio dolorida. Caí da escada, sou muito desastrada. Vou prestar mais atenção, fiquei toda arrebentada. Mas a culpa é minha, e amanhã é outro dia. Se olhar direitinho, nem tá tão ruim assim, vai ficar tudo bem. Ainda em Patos, a desembargadora Fátima Bezerra Cavalcante participou da abertura de mais um mutirão de processos DPVAT. A iniciativa tem por objetivo julgar de forma consensual todos os processos que envolvem vítimas de acidentes de trânsito com veículos automotores e seguradoras. As comarcas do Sertão e do Cariri Paraibano realizaram mais um mutirão DPVAT promovido pelo Tribunal de Justiça da Paraíba, englobando ações de 31 unidades judiciárias do Estado, de primeira e segunda entrâncias. A abertura do esforço concentrado foi feita pela presidente do TJPB na Associação Atlética Banco do Brasil da cidade de Patos. O mutirão DPVAT aconteceu nos dias 21 a 23 de maio de 2014. Nós estamos dando início ao mutirão DPVAT aqui dessa região, da Comarca de Patos e região, dando as boas-vindas a todos aqueles que fazem esse mutirão. O coordenador do Centro de Conciliação da Comarca de Patos, juiz Ramonilso Alves Gomes, se mostrou otimista com esforço concentrado. Foi uma adesão maciça, o que nos deixou muito satisfeitos, porque representa um mecanismo ágil e muito mais eficiente de se resolver os litígios, que numa extensão normal perduraria seis meses ou um ano, enquanto que aqui, em um só momento, numa só assentada, tudo é resolvido. O judiciário presta o seu serviço público, a população sai com sua demanda resolvida e é um mecanismo muito interessante que deve ser sempre estimulado a conciliação e a mediação como forma de se resolver a demanda. Francisco de Assis foi beneficiado com o mutirão. Dois anos, quase três anos, dois anos e dez meses. Achei bom, legal mesmo. Já fiz a corda aí e tá bom. Foi beleza. Os juízes Antônio Carneiro, Bruno Azevedo e Fábio Leandro, diretores do Núcleo de Conciliação do Tribunal de Justiça, acompanharam a presidente na abertura do mutirão de Pevate e participaram do esforço concentrado homologando processos. O projeto Lei Seca Jovem é uma iniciativa do Tribunal de Justiça através da Coordenadoria de Infância e Juventude e tem por objetivo coibir o uso de bebidas alcoólicas por menores e adolescentes nos bares e restaurantes. Vejam como o TJPB está orientando os donos de bares e restaurantes aqui na capital. O projeto Lei Seca Jovem do Tribunal de Justiça da Paraíba surgiu na atual gestão do TJPB, que tem à frente a desembargadora Fátima Bezerra Cavalcante, com o objetivo de dar efetividade à Lei 9.866 de 2002, que proíbe a venda e o fornecimento, ainda que gratuitamente, de bebidas alcoólicas a crianças e adolescentes. O projeto vem sendo realizado pela Coordenadoria da Infância e Juventude, que desenvolve um trabalho de conscientização junto à população, donos de bares e restaurantes. Uma iniciativa do Poder Judiciário voltada ao interesse da sociedade. Os nossos comissários de Infância e Juventude e a nossa equipe se deslocam até bares, restaurantes e similares, faz a adesivagem desse projeto, nesses estabelecimentos, e orienta os donos, explicando que não é permitida a venda de bebidas alcoólicas a crianças ou adolescentes. E, uma vez constatada qualquer irregularidade, eles são advertidos inicialmente. E, se persistir no erro, então pode vir a multa e até o fechamento do estabelecimento comercial. A assistente social da Coordenadoria da Infância e Juventude ressalta o avanço do projeto Lei Seca Jovem, que pretende alcançar todas as comarcas do Estado. Tem dado certo, em João Pessoa teve um retorno muito favorável, outras comarcas têm solicitado para que seja implantado, e o público mesmo, a própria sociedade, ela liga perguntando quando vai ser implantado no seu município ou na sua comarca. E a coordenadoria vem tentando atender de acordo com um cronograma, e não é um projeto que você chega e lança. Ele tem que ter uma preparação do público que vai atingir, e uma sensibilização da sociedade, para que seja parceira nessa ideia do tribunal, que é de permanecer na defesa da criança e do adolescente. Uma equipe de comissários da primeira vara da Infância e Juventude de João Pessoa é responsável por fazer a ronda nos estabelecimentos e também por orientar a sociedade através de ações educativas. São em número de 65 comissários, eles trabalham se revezando de turmas, então a gente divide na sexta, no sábado, os dias que necessitar, que estiver necessitando em bairros ou restaurantes similares, e a gente divide fazendo esse trabalho educativo, o nosso trabalho é um trabalho educativo, de proteção à infância e juventude. Então, qual é essa proteção? Essa proteção é para conscientizar as pessoas que não devem vender bebida alcoólica com a criança e nem a adolescente. Desculpa o atraso. Vim devagar porque eu estou meio dolorida. Caí da escada. Sou muito desastrada. Vou prestar mais atenção. Fiquei toda arrebentada. Mas a culpa é minha. E amanhã é outro dia. Se olhar direitinho, nem está tão ruim assim. Vai ficar tudo bem. O juiz titular da vara de execuções das penas alternativas realizou reunião no Fórum Criminal da Capital com o objetivo de cadastrar entidades públicas e privadas para o aproveitamento de reeducandos, pessoas que já cumpriram suas penas e querem mais uma oportunidade de reintegração à sociedade. A vara de execuções de penas alternativas da comarca de João Pessoa reuniu diretores de instituições públicas e privadas, filantrópicas, escolas, hospitais e associações. Eles foram convidados pelo juiz José Geraldo Pontes, titular da VEPA, para se integrarem ao projeto de ressocialização de reeducandos. A reunião que aconteceu na tarde do dia 19 de maio no auditório do Fórum Criminal da Capital teve como objetivo cadastrar as instituições interessadas na parceria com o Tribunal de Justiça da Paraíba. O projeto desenvolvido pela VEPA encaminha pequenos infratores da lei para cumprirem penas alternativas nas instituições cadastradas pela equipe multidisciplinar da Vara. Esse trabalho é um trabalho muito apaixonante porque é um trabalho de promoção humana. Tudo que você faz para engrandecimento do ser, para mudar a comunidade para melhor, é muito gratificante. E nesse contexto, a gente pode fazer muita coisa pelo outro. Todas as instituições, como nós também, pelas instituições e pelos prestadores de serviço. O desembargador João Benedito da Silva acompanhou a reunião, juntamente com o ouvidor de justiça, o desembargador Fred Coutinho, que parabenizou a iniciativa do juiz titular da VEPA pelo trabalho desempenhado à frente da Vara de Execuções de Penas Alternativas da Capital Paraibana. E nesse instante, através da pessoa do Dr. Geraldo Pontes, a quem eu trago testemunho. Testemunho como um ouvidor lá no Tribunal de Justiça, que desde que assumiu esta vara, mas assumiu de verdade para fazer diferente. Não críticas aos que passaram, porque é uma vara nova, está nascendo agora e ainda está engatinhando. E nesse caminhar, Dr. Pontes, com a Dra. Isa e os que fazem a VEPA, estão todos imbuídos em melhor servir a sociedade. As instituições cadastradas devem desenvolver projetos em benefício das próprias instituições e serão beneficiadas com recursos da VEPA. Essa reunião foi um passo histórico para o Tribunal de Justiça da Paraíba. Estou muito feliz com a presença dos representantes das entidades educacionais, de saúde e não governamentais, especialmente com a presença aqui de dois desembargadores, o desembargador João Benedito da Silva, e o Dr. Frederico Nóbrega Coutinho, que vieram justamente e prestigiam este evento. Além, logicamente, da presença do Ministério Público, apresentado pela Dra. Isa Marque e pelo setor social, através da assistente social, Dra. Maria das Vitórias Souza. Esta reunião é o primeiro passo que se dá no sentido de diminuir o descumprimento de prestação de serviços à comunidade pelos reeducandos. e o primeiro passo que se dá para a liberação de prestação pecuniária em favor de entidade filantrópica de João Pessoa. O diretor-geral do hospital, Napoleão Laureano, o médico Périco Serafim, externou o interesse de receber os reeducandos na instituição. Eu acho que essa é uma perspectiva válida. Ela é imbuída de um conteúdo, digamos assim, proativo. E nós vamos analisar com bastante interesse essa possibilidade de se envolver nessa área de reeducação, né? E, de uma certa forma, ter como contrapartida esse retorno, digamos assim, pecuniário que nos auxiliaria na implementação de alguns projetos filantrópicos dentro do nosso hospital. Já Rebeca Farias, gerente de recursos humanos do Complexo Hospitalar de Mangabeira, governador Tassísio Buriti, já é parceira do projeto e parabeniza a iniciativa da VEPA. Hoje, a gente tem aproximadamente 18 reeducandos. Assim que ele chega, a gente aperta toda a documentação, dá o crachá e encaminha para um coordenador, de acordo com a função que ele vai exercer e que não seja compatível com o horário de trabalho dele. Encaminha para o coordenador, esse coordenador faz o acompanhamento diário, caso ele esteja lá todo dia, e a gente manda toda a folha de frequência para aqui, para o fórum. As duas câmaras especializadas cíveis do Tribunal de Justiça prestaram homenagem ao desembargador Silvio Porto. 30 anos se passaram desde a morte do desembargador Silvio Pélico Porto, homem público de notável saber jurídico. Na manhã do dia 14 de maio, um momento de lembrança e reconhecimento levou os desembargadores do Tribunal de Justiça da Paraíba, durante as sessões especializadas, a prestar homenagem ao magistrado, que ainda foi professor, advogado e político. Na primeira sessão especializada cível, a propositura foi do desembargador Oswaldo Trigueiro, do Vale Filho. Já na segunda, a iniciativa partiu do desembargador Fred Coutinho. Do mesmo modo, os desembargadores Leandro dos Santos, presidente da primeira sessão, Abraão Lincoln da Cunha Ramos e os juízes convocados se acostaram ao registro. Na ocasião, destacou-se a importância desta data para a corte paraibana, que homenageou o desembargador Silvio Porto pela sua marcante atuação nas mais variadas áreas. Há 30 anos atrás, falecia o pai de desembargador José Ricardo Porto, que fez registro, dia 14 de maio, o falecimento do desembargador Silvio Porto. Onde toda a Paraíba conheceu, em um da democracia, exerceu diversos cargos, como deputado de gradual, secretário da cidadania, e nomeado para o cargo de desembargador. Então, esse regente que nasceu no Sassabir, eu fui quem me abriu na prova para promotor de justiça quando eu subi em 1982. O doutor Silvio foi um dos homens mais inteligentes que eu conheço. Ele tinha uma inteligência aqui, sim, que era, digamos assim, um raio. Um assunto, assim, jurídico, ele de repente, e foi professor, inclusive, na Universidade de Direito Civil, ensinava a parte de contratos em Direito Civil. Era um homem de uma inteligência raríssima. Também se acostaram ao registro os desembargadores Romero Marcelo da Fonseca, presidente do órgão fracionário, Maria das Graças Moraes Guedes, e José Aurélio da Fonseca. O Tribunal de Justiça da Paraíba conta com a Comissão de Segurança coordenada por desembargadores que tem por finalidade oferecer segurança institucional ao poder, seus membros, servidores e o público em geral, quando em suas dependências. Conheça melhor este serviço. A segurança dos magistrados, servidores e de todos os que frequentam as unidades judiciárias é uma das preocupações do Tribunal de Justiça da Paraíba, que através da Comissão de Segurança vem implementando medidas preventivas para garantir a efetividade do plano de ação. E uma das iniciativas é o curso de defesa pessoal direcionado aos magistrados. Procedimentos padrões que o magistrado deve observar são situações dessa natureza que a gente se preocupa na Comissão de Segurança. Essa comissão é composta por três desembargadores, dois juízes e também a sua assessoria que é comporta por alguns funcionários. E integrada a essa comissão, o TJPB tem ainda a Diretoria de Segurança Institucional, que funciona como suporte técnico e prático para as ações de segurança. O Programa de Segurança Institucional do Poder Judiciário conta também com uma Diretoria de Segurança criada na atual gestão do Tribunal de Justiça. A Diretoria de Segurança Institucional do Tribunal de Justiça foi criada através da lei que foi o ano passado encaminhada pelo Tribunal de Justiça na nova gestão da desembargadora Fátima visando melhorar cada vez mais aprimorar a segurança do Tribunal do Tribunal e de seus usuários. Então foi visando a questão de aumentar, ou seja, uma nova visão, um novo olhar para a segurança. Então aumentou a importância da segurança dentro do Tribunal na criação da Diretoria de Segurança Institucional. Atendendo a todas as comarcas do Estado, policiais, serviços e militares, guarda militar da reserva e segurança privada são disponibilizados para garantir a segurança dentro e fora das unidades judiciárias. A comissão está aqui justamente para dar um suporte ao magistrado, para criar a cultura dessa situação preventiva, do trabalho preventivo e que ele possa entender que essa é uma situação real, é necessária. Basta ver alguns exemplos que temos recentes. Claro, as realidades regionais são diferentes, mas nós não podemos nos descurar que a Paraíba também existem as suas chamadas vulnerabilidades e cabe ao juiz ter acesso a esses aspectos e poder trabalhar de forma preventiva a sua segurança pessoal. Então a comissão de segurança ela trabalha ou está iniciando um trabalho no sentido de preparar cursos para os magistrados, que a gente possa discutir também situações de ordem prática do tipo fazer um levantamento e diagnosticar as vulnerabilidades dos fóruns, já que ali a gente tem uma série de situações importantes a serem observadas, segurança na chamada vigilância armada, segurança eletrônica, a vigilância através do sistema de câmeras internas com monitoramento e também trabalhando o sistema de parcerias. A gente poder ter três núcleos de atendimento, um em João Pessoa, um em Campina Grande e uma na região do sertão que poderia ser localizado nas três grandes cidades ou em uma delas, na cidade de Patos, de Souza ou Cajaze. Por hoje é só. Vamos ficando por aqui. O nosso programa é uma revista eletrônica, um espaço para você conhecer e acompanhar o dia a dia do Poder Judiciário. Até o nosso próximo encontro. Tchau. Desculpa o atraso. Vim devagar porque eu estou meio dolorida. Caí da escada. Sou muito desastrada. Vou prestar mais atenção. Fiquei toda arrebentada. Mas a culpa é minha. E amanhã é outro dia. Se olhar direitinho, nem está tão ruim assim. Vai ficar tudo bem.